Ora, bom, bem-vindo, Vera. Olá. Aqui estamos nesta noite de Tarot, confusa, cheia de barulho por todo lado. É o que se quer. É o que se quer, é o que se quer, é o que se quer. É o que se quer, é o que se quer. Estamos aqui na Espiral, em Lisboa, nesta colaboração da Casa de Tarot e da Espiral e do Tarot de Isis. Vamos falar do Tarot de Isis. Vera, eu vou deixar-te falar-te um bocadinho deste projeto que envolve várias pessoas, eu próprio estou incluído e agradeço por estar neste projeto contigo e me desafiar finalmente, estamos adiando um bocadinho esta conversa que está prometida, mas o Tarot de Isis está lançado. Vamos fazer uma inauguração aqui. Vamos convidar toda a gente. Sim, sim. O Tarot de Isis é um site de consultas online, de consultas de Tarot, principalmente de Tarot e algumas pessoas trabalham com o varão de cigano. Qual é o objetivo? O objetivo do site foi conseguir estar muito mais longe, porque havia muita gente que, apesar de viajar, vou ao Porto e vou a Coimbra e vou a Leiria e vou a Funchal e, de vez em quando, a Ponta Delgada. No entanto, não consigo ir ao país todo e eu tinha muita gente que me contava no sentido de fazer consultas. E eu acho que este é um método, foi assim um método muito, seguro. O Tarot de Isis, o site www.tarotisis.com, é muito fácil, é muito fácil de perceber como é que funciona. É acima de tudo muito, muito seguro e, portanto, essa questão é fundamental e fiz questão que isso ficasse bem organizado, seguro em termos de informação que as pessoas dão ao registrar-se no site e o sigilo e assegurança mesmo em termos dos métodos de pagamento, que é uma coisa que eu tive muito cuidado no critério e na escolha das formas de pagamento. Então, é tudo muito simples, é muito claro, tem uma equipa de pessoas que eu gosto muito, senão não estariam a trabalhar comigo, que eu gosto e que eu confio, essa questão da confiança, como o João Caldeira, que é uma das pessoas que conheço que mais sabe para, e outras pessoas, nomeadamente a Diana Cabanas, o Tiago Tempera, a Clara Marques e a Patrícia Negra, que são meus alunos, meus formandos e, portanto, é assim, para mim é uma deliciação dos meus formandos já trabalharem como profissionais e, portanto, eles estão muito preparados, estão muito bem preparados e é uma equipa justificada que tentamos abranger todos os horários e, no fundo, é um meio de tão rápido chegar às pessoas e, no todo lado, no país e no estrangeiro, é impressionante, tenho feito muitas consultas de fora, principalmente. Acho que é interessante, é simples de fato. O interessante é esta facilidade em qualquer altura, obviamente, desde que haja algum tarolo que esteja online, mas estão e há uma procura de estar cada vez mais presente online, mas, em qualquer altura, haver a possibilidade de ter uma consulta, levantar questões, de resolver algumas coisas que nos atribuam de falar com alguém, porque o contato com alguém experiente, penso que é muito importante. É, e o que é, neste momento, percebo-se que o tarolo está a conquistar os corações das pessoas, é cada vez mais compreendido, ainda não está muito bom do que nós queremos, mas é cada vez mais compreendido, cada vez mais aceito como uma ferramenta de ajuda, que é exatamente o que o tarolo é, e é realmente, nota-se que as pessoas cada vez mais confiam, e para mim foi uma surpresa muito agradável perceber que as pessoas estavam a aderir, e nós não temos ainda esta coisa da internet e tal, e não é assim líquido para nós, porque a verdade é que está a funcionar muito bem, as pessoas confiam, e eu acho isso maravilhoso, e estou muito grata, porque realmente tem funcionado lindamente, está muito bom. Pronto, aqui está a primeira das conversas sobre o tarodísis, porque acredito que vai haver novidades, e as coisas estão sempre a mudar, estão sempre a crescer, e portanto acredito que vai haver de facto novidades, vamos saber mais, falar mais no tarodísis, e é bom fazer isso nesta noite deste ano de 2014, para mim tem qualquer coisa de nascimento, de vida, de nova vida, e acredito que nessa nova vida está de facto o tarodísis. Está, está, é uma abertura, é uma abertura grande, é estarmos disponíveis para as pessoas que geralmente não estávamos, e como eu estava a dizer, eu tenho tido alguns conselhantes do SPALOP, do Brasil, e eu acho que isto é fantástico, não é? Portanto, é aproveitar a tecnologia, aproveitar a era de aquário, para nos aproximarmos das pessoas, porque é exatamente isso que a era de aquário nos espera. Pronto, e é ótimo, porque nós habitualmente temos tantos problemas com estas coisas da tecnologia, vamos ver aqui sempre olhar para um lado e para o outro, além dos imprevistos aqui que acontecem à volta, é muito engraçado, e que, no fundo, todo este conjunto, acho que aproveitar o melhor da tecnologia é importante, e a comunicação realmente ficou muito facilitada. Muito, muito. Se não falarmos apenas só para as máquinas, mas falarmos com pessoas, com pessoas que têm experiência, com pessoas que têm alguma coisa a dizer, alguma coisa a partilhar, é realmente importante. Portanto, obrigado Vera, não sei se queres deixar alguma mensagem mais, vamos daqui a bocadinhos a estar a falar outra vez, mas... Sim, vamos, vamos daqui a falar no dia de 2014, exatamente. Neste apontamento, vamos ficar para o tarodísio. Exatamente, exatamente. Mas está engraçado porque este projeto tem alguma coisa do número 7, e nós vamos falar particularmente hoje do número 7, que é o número regente deste ano. Mas é a expansão, é o movimento, é chegar mais próximo, acho que faz todo sentido. E realmente é muito simples, em termos práticos, aquilo que as pessoas têm que fazer primeiro é registar-se, e põem o seu e-mail, e escolhem uma palavra passe, e recebem um e-mail de confirmação. Por favor, tenham cuidado ao escreverem as vossas moradas, porque há muitos e-mails que vêm para trás. Os estudos não escrevem corretamente os e-mails, e depois as pessoas que acham-se que não recebem os e-mails de confirmação. A partir do momento em que recebem, está automaticamente em contato connosco, é só escrever o peito de minutos que queres, ver o nosso horário. João Calera tem um horário muito sui género. Sui género. Sui género. Sui género. É experimentar. É experimentar, exatamente. Sim, sim. É essa possibilidade. Eu agradeço a todos aqueles que já experimentaram, e têm tido um bom feedback. Eu agradeço a confiança, porque na verdade, isto é um voto confiante em mim e em nós, e nesta equipa fantástica. Obrigado, Vera. Obrigada. Até mais daqui a bocadinho. Até já. Obrigado. Obrigado.